E a Secretaria de Administração Penitenciária prendeu nesta segunda-feira João Vitor Rosa, que saiu pela porta da frente da cadeia no ano passado com um alvará de soltura falso. João Vitor Rosa foi encontrado na Baixada Fluminense. O criminoso estava foragido desde novembro de 2020, quando saiu da prisão pela porta da frente ao apresentar um alvará de soltura falso. João Vitor faz parte de uma das maiores quadrilhas de tráfico de armas do mundo, liderada por Frederic Barbieri, o senhor das armas, preso nos Estados Unidos. A Secretaria de Administração Penitenciária continua as buscas pelo enteado de Frederic, João Felipe Barbieri, que saiu da cadeia usando o mesmo golpe de alvarás falsos, também em novembro do ano passado. O Ministério Público Federal investiga se ele está fora do Brasil, já que há indícios de que o criminoso circulou pelo país de avião. O MPF estima que entre 2014 e 2020, cerca de 1.040 armas tenham sido trazidas ao Brasil pela quadrilha. A venda pode ter gerado um lucro de até 30 milhões de reais ao grupo. Em março, a polícia prendeu cinco pessoas acusadas de fraudar os alvarás. Entre os presos estavam advogados e um agente penitenciário. O esquema criminoso também deu liberdade a Gilmara Monique de Oliveira Amorim, condenada por sequestro e assalto a banco. Ela foi presa novamente no mês passado. Desde que o esquema foi descoberto, em fevereiro, a Secretaria de Administração Penitenciária reforçou a checagem de documentos eletrônicos para evitar novas fraudes.